Você pode colocar 4 ovos, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de aroma de baunilha. Pode bater por aproximadamente 10 minutinhos e depois pode adicionar a farinha peneirando e intercalando com o leite morno. Por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. Misturou e incorporou tudo, pode levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Aqui a minha forma tá untada, enfarinhada e ela tem 20 centímetros de diâmetro. Bolo no forno, nós vamos fazer o creme, que é o recheio do bolo. Em uma panelinha pode colocar 1 leite de coco, 1 leite condensado, 1 creme de leite e 3 colheres de leite em pó. E aqui pra dar uma estrutura no nosso creme, pode colocar 1 colher de sopa bem generosa de amido de milho. O meu aqui eu dissolvi em um pouquinho de leite gelado e aí você leva a panela pra cozinhar em fogo médio, mexendo sempre até essa misturinha engrossar e virar um creme. Bolo frio eu cortei em 3 discos e pra montar não tem segredo. Uma camada de massa, pode umedecer se você achar necessário. Espalha o recheio e aí vai repetindo até o último disco de massa. E leva pra geladeira por no mínimo 4 horas ou deixa de um dia pro outro. Pra cobrir o bolo aqui eu utilizei chantilly. E aí você pode optar pelo chantilly de caixinha ou aquele que você faz com creme de leite fresco. E a dica aqui da receita vai no acabamento do bolo. Pra ele ficar com esse aspecto semi-naked, é muito simples de fazer e vai ficar com uma cara profissional. Você pode passar a cobertura com uma espátula de metal ou aquelas espátulas de silicone. E aí no topo do bolo eu espalhei a cobertura com as costas de uma colher. E pra dar um toque final eu coloquei um pouquinho de confeito pra dar esse charme extra no nosso bolo de dia das mães. Então eu desejo um feliz dia das mães. Espero que tenham gostado da minha receita de bolo 4 leites. Um beijo e até o próximo. Tchau!